O módulo Long Short permite análise de diversos pares de ativos em conjunto com o envio de ordens automatizado para facilitar a gestão das suas operações. Long Short é uma estratégia operacional que consiste na compra e na venda de dois ativos que possuem algum tipo de conexão de mercado. Long faz menção a posição comprada em um ativo e Short a uma posição vendida, então o trader fará a compra em um ativo e a venda em outro ativo, estruturando assim uma posição Long Short. Bom, para acessar esse recurso vamos no menu Long Short e teremos três opções, selecionamos lista de tarefas Long Short e nesta primeira ferramenta podemos realizar a gestão das nossas operações. clicando na seta no canto superior esquerdo teremos algumas opções de filtro de visualização. Clicando no botão Long Short vamos abrir a boleta do plugin. Essa boleta é onde vamos estruturar as nossas operações. Primeiro selecionamos a nossa conta desejada para o envio de ordens e então inserimos a nossa senha de roteamento. Logo abaixo vamos preencher com o código do ativo que vamos realizar a compra. Neste caso vamos colocar Petro 4. Ao lado a quantidade que desejamos comprar, vamos colocar 800 ações. E por último a quantidade máxima que poderá ser enviada, vamos colocar 200 ações. Lembrando que a quantidade máxima a ser enviada está condicionada a quantidade total a ser executada. Repetimos o processo para o ativo na ponta vendedora, mas neste caso vamos selecionar Petro 3, vamos colocar 800 ações e a quantidade máxima de envio 200. Agora no campo Método podemos selecionar na lista um dos métodos que vamos utilizar para montar a nossa operação. O método é a maneira como você irá observar a diferença entre os preços dos pares de ativos que está analisando. Podemos escolher entre diferencial, que nos dará a diferença entre o preço do ativo de venda menos o preço do ativo de compra. Proporcional, onde temos a diferença do financeiro da venda menos o financeiro da compra dividido pela menor quantidade. Financeiro, onde temos a quantidade da venda multiplicado pelo preço da venda menos a quantidade da compra multiplicado pelo preço da compra. E por último a razão, que basicamente será o ativo de compra dividido pelo ativo de venda. Vamos selecionar o método diferencial e no campo diferencial alvo podemos escolher o target que desejamos executar a nossa operação. Vamos colocar 015. Logo abaixo você terá informações sobre a simulação da sua operação e poderá confirmar os detalhes. Mais abaixo você poderá customizar a condição de envio se será escondido ou o primeiro preço. Com tudo estruturado podemos clicar no botão iniciar, confirmar o algoritmo criado dando um ok e pronto, o robô irá iniciar a execução das ordens conforme a sua estratégia. Agora no painel lista de tarefas long short podemos monitorar a operação verificando o status e como está o andamento das execuções de ordens. Você poderá repetir o processo na boleta long short caso queira criar outros algoritmos. Voltando no menu long short ainda temos duas opções, a primeira para acessar a boleta long short e a segunda para acessar os gráficos de análises pré-customizados. O gráfico de análise é um gráfico comparativo perfeito para estruturar suas operações long short. Primeiro temos um gráfico com as variações de preço dos dois ativos, onde você poderá comparar a conexão entre eles e verificar se será uma boa oportunidade para a realização de um trade. Logo abaixo teremos um gráfico de montanha com os ativos indexados para você acompanhar também. Nos menus acima você poderá alternar a ordem dos ativos, a combinação dos ativos clicando com o botão esquerdo e por exemplo vamos colocar YouTube 4 e no outro ativo vamos colocar Itaúsa. E logo ao lado podemos alterar o método de análise, se será proporcional, diferencial ou por razão. Também podemos customizar a periodicidade, podendo selecionar periodicidades diárias, mensal ou até mesmo intraday. Você também irá contar com opções de customização do zoom e um botão para acionar a boleta long short. Caso prefira poderá optar por observar somente uma das opções gráficas, selecionando a aba comparação ou indexação. Aproveite o plugin long short para montar e acompanhar suas posições long short automatizando todo o envio de ordens, possibilitando que você tenha mais tempo para focar nas análises e filtrar as oportunidades. Bons trades!